Esse final de semana, dia 13 de outubro, no Havaí, em Kona, irá acontecer o Ironman do Havaí, o Mundial, a prova mais aguardada do ano. Antes de falar sobre alguns aspectos do Ironman, falar sobre um assunto extremamente relacionado. O lançamento da nova Specialized S-Works Chivi, a bike de triatlon da Specialized. Eu vou fazer um vídeo mais técnico sobre a bicicleta, sobre alguns aspectos da bicicleta, no Powerlink Bike, no outro canal. Freia disco para bike de triatlon contra relógio. Vale a pena? Não vale a pena? Posicionamento na bicicleta. O quanto você tem que se ajustar à bicicleta ou o quanto a bicicleta tem que se ajustar a você. Tudo isso no Powerlink Bike. Aqui fala sobre os aspectos gerais da bicicleta. As bicicletas de triatlon, elas têm algumas características que são quase que mandatórias. Primeiro, você quer uma bicicleta que seja aerodinâmica. Segundo, você tem que ter um posicionamento que você consiga potencializar a sua performance na bike, sem comprometer o seu desempenho na corrida. Então você precisa de um bom ajuste da bicicleta. Além disso, por ser uma prova longa, você precisa conseguir transportar alimentação, líquido, ferramenta para algum problema. E parece que a Specialized atende todos esses pré-requisitos. Quando você olha para a bicicleta, esteticamente a bicicleta é linda. Algumas diferenças mais óbvias. Ali no C-tube, que é o tubo do CELIN, tem isso que parece uma asa. Isso que parece uma asa aerodinâmica, e a ideia é aerodinâmica, na verdade é um reservatório de água, de líquido, com capacidade para até um litro e meio. Outro lugar onde você pode armazenar, guardar, transportar a sua alimentação, é no Down Tube, onde você tem uma caixinha com capacidade para cinco, seis barrinhas ou até doze gés. Se você tirar essa caixinha, você consegue ainda colocar o seu kit básico de ferramenta. Espátula, câmara de ar, CO2, uma chavinha pequenininha, você coloca ali, coloca a sua caixa de alimentação de novo, pronto. Você tem tudo o que você precisa para o seu evento, escondido, sem comprometer a aerodinâmica da bicicleta. Uma vez que você tem tudo integrado, você tem a bicicleta ajustada para as suas características, porque eles melhoraram muito a possibilidade de ajustabilidade da bicicleta. Pronto, você tem a bike perfeita. Ela tem freio a disco, se vale a pena ou não, entra lá no Powerlink Bike, eu vou falar a minha opinião sobre isso. Uma coisa muito bacana. Você consegue transportar a bicicleta de forma mais eficiente, porque o guidão à frente dela, você consegue rebater, você fica com uma bicicleta mais compacta. Eu não encontrei a imagem, mas segundo o site da Specialized, existe um bike case específico para transportar a bicicleta. Porque, afinal de contas, você não quer correr o risco de ter a sua bicicleta quebrada no transporte, o que é algo bem comum. Mesmo porque a bicicleta é uma edição limitada. Essa versão da foto, que tem uma pintura especial, que dependendo do ângulo, você muda a cor. São 500 unidades numeradas e ela custa 14 mil dólares. Bicicleta deixou de ser um sonho de criança e passou a ser um sonho de consumo de adultos. Porque, afinal de contas, as crianças não pedem um brinquedinho de 14 mil dólares. A bike ficou bem bacana e eu acho que ela incorpora tudo o que você espera encontrar numa bicicleta nesse momento, só para reforçar, se você quer uma bicicleta que seja aerodinâmica, que você consiga se colocar numa posição para potencializar o trecho da bike, não comprometer a corrida, que você consiga integrar todas as suas necessidades sem comprometer a aerodinâmica e, o mais importante de tudo, que você consiga transportar a bicicleta. Porque, senão, você tem a bicicleta ideal, só que na hora de transportar a bicicleta é uma dor de cabeça. Sobre a bicicleta é isso, os maiores detalhes no Powerlink Bike. Sobre o Ironman, só para ter certeza que está todo mundo na mesma página, 3,800 de natação, 180 de bike, 42 de corrida. O que os profissionais têm feito em relação a tempo é uma coisa surreal. Quais são os principais competidores para esse ano? Na verdade, antes, qual que é a principal ausência? Ian Frodeno, que conquistou esse ano o 70.3, o título mundial, logo depois, fratura por estresse, é a grande ausência do Ironman 2018. Talvez, se ele estivesse participando, nós teríamos a grande batalha dos últimos anos. Enfim, o cara não estará presente. Em relação aos caras que irão participar, é difícil ter um favorito, mas eu acho que o Patrick Lang, que é o atual campeão do Ironman, com quebra do recorde do tempo da prova, na corrida ele simplesmente voou. Enquanto todos pareciam que estavam fazendo um Ironman, parecia que ele estava fazendo uma corrida de 10km. O cara correu muito rápido, eu diria Patrick Lang, Sebastian Kinley, Javier Gomes, Lionel Sanders, que foi o segundo do ano passado. Eu acho que existem alguns outros nomes, mas nós temos pelo menos 5, 6 triatletas com chances reais de ganhar o Ironman 2018. No feminino, de longe, a favorita é a Daniela Reif, que é a atual campeã, a atual campeã do 70.3. Quem pode ameaçá-la? Luz Charles Mirinda Carefree, que se eu não me engano, ela é tricampeã. Eu acho que a última participação dela foi em 2016, segunda, terceira colocação. Ela é muito forte, ela volta esse ano para o Ironman, vai estar presente, existem outros nomes também no feminino, mas, sendo favorita, a pressão é sobre a suíça Daniela Reif. Eu acho que é isso, aguardar o que irá acontecer no Ironman 2018. Existe uma grande expectativa de quebra de recorde, porque cada ano a tecnologia, não só dos equipamentos, mas, do treino, tem sido algo fundamental. Eu acho que existem dois aspectos que têm feito com que os atletas, eles tenham conseguido uma performance cada vez melhor. Primeiro, alimentação. O aumento da tecnologia no controle da alimentação, eu não diria necessariamente no alimento, mas entender melhor quais são as necessidades e quais são os momentos, fazer um ciclo de alimentação. Não tem mais aquela ideia de que você amelhora a alimentação do atleta. Você, em alguns, talvez a grande quebra do paradigma tenha sido. Você não precisa necessariamente dar sempre o que o seu corpo precisa. Em alguns momentos, durante a rotina de treino, você não oferece tudo, o seu corpo, ele acaba trabalhando, é lógico, como a dor muscular, ele sofre para encontrar o melhor caminho para conseguir energia, mas isso faz com que ele suba um patamar de eficiência, de utilização de energia. Talvez esse seja o grande momento da nutrição, que é a manipulação dos alimentos durante a rotina de treino. E o segundo, descanso. Pelo menos há uma década, o esporte de alto nível, ele voltou as atenções para o descanso. Quanto mais recuperado você estiver, mais intenso e mais frequente você pode treinar. Essa é a nova linha de raciocínio. O que antigamente era. Treine duro e arranje uma forma para descansar. Nesse momento é, esteja descansado e faça o seu melhor treino. Eu acho que é isso. Ansioso para ver o que vai acontecer no 70.3, não. No Ironman Havaí 2018. É isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho